Eu não sou eu, enquanto meu sangue não se misturar por ti nas milhares de veias de meu corpo. Eu não sou eu, enquanto minhas raízes não se fincarem, não se atirarem ao seu coração, minha Mãe Terra. Eu não sou eu, enquanto eu não estiver pronto para esconder e para carregar sua efígio em minha alma. Eu não sou eu, enquanto você não gritar, de prazer e dor em minha voz. Mãe Terra, Tré Fossa, poesia do Suriname para o projeto Poesia Rota Mundo.